Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper. Para quem acompanha o blog, sabe que eu tenho lá uma tag chamada EuFandom, onde eu falo um pouco sobre como eu ajo dentro de cada um dos meus fandoms, como que eu conheço o grupo, como que eu acompanho eles, esses detalhes. Então hoje eu vou estar aqui com vocês apresentando um pouco do meu EuElf, para vocês conhecerem um pouquinho desse meu lado. Vamos lá? Como eu disse no meu vídeo, o meu grupo de mate, eu conheci eles no dia 2 de fevereiro de 2012, pesquisando sobre K-Pop. Eu achei o nome deles no meio de uma lista de sugestões da Wikipedia e eles estavam ali no meio e eu poderia ter seguido a ordem certinho, mas não quis o destino que eu pegasse um que estava ali no meio. E foram eles. Tecnicamente sim, porque eu já ouvia Every Hurt da Boa desde 2004, porém estava ali no meio das OSTs de No Yasha, então eu realmente achava que ela era uma cantora japonesa, só vim a saber que ela era coreana e que ela era do K-Pop dentro do K-Pop, então oficialmente Super Junior foi o meu primeiro contato mesmo. Os primeiros membros a chamarem minha atenção foram o Kyuhyun e o Yesan, mas quem realmente me prendeu e eu realmente comecei a considerar como membro favorito, que hoje em dia é o meu Ultimate, foi o Dom Rê mesmo. Seis anos e sete meses batendo agora em setembro. Dom Rê, Harry, Yesan, Sun Min, Hangen e K-Bum. Sim. Sim também. Sim. Eu sou multifendo, mas por cerca de 18 meses eu fui o Only Elf, mas aí o Shiny apareceu na minha vida e não teve o que fazer, eu apaixonei e a lista só fez aumentar e hoje em dia eu estou inclusive com 24 fendos, que no começo no primeiro vídeo eu tinha dito que eu estava com 23, mas eu entrei no Ife alguns dias atrás, então deem amor a infect também. No momento, Sexy Friends Single, como eu já havia dito antes, Black Suit e One More Chance. Bom, pelo Super Junior ser o meu grupo Ultimate, eu realmente amo muito o trabalho deles, então cada época eu estou numa fase, mas de um modo geral, as cinco que eu mais acabo ouvindo deles são It's You, Daydream, Iceland, So I e We Can, da mesma forma que eu disse no outro vídeo. Eu sei apenas trechos, eu não sei nenhuma coreografia completa, eu sei de Sorry Sorry, Mamacita, Mr. Simple, Supergirl e Devil. No momento, está a cena de Black Suit, a minha favorita. Infelizmente não. Apesar de ser o meu fandom mais antigo, ser meu grupo Ultimate, eu já tive contatos, já tive a oportunidade feliz de interagir com membros de outros fandoms meus, com o próprio grupo também, mas com o Super Junior eu ainda não consegui, então eu realmente estou sentindo falta disso. Sim. Super Junior é o que eu tenho, entre as coisas que eu tenho de K-Pop, Super Junior, como era de esperar por ser meu Ultimate, é o que eu acabo tendo mais coisas. Eu tenho tanto coisa oficial quanto coisa personalizada, então eu não vou colocar tudo aqui, porque a lista é meio cumprida, mas eu tenho, eu tenho coisas tanto personalizadas quanto oficiais. Vou me matar, mas não. Desculpa, gente, eu realmente não sou de shippar, eu tenho raríssimos shipps dentro do K-Pop e Super Junior não é um grupo que eu tenho shipp mesmo, desculpa. Acho que eu realmente vou morrer aqui, mas meu álbum favorito é Magic, eu também não gostei do visual, tá? Só pra deixar claro, o visual também não me agradou nem um pouco, mas musicalmente falando, eu amo todas as músicas do Magic, eu pego o álbum, ponho e ouço da primeira a última, sem pular, eu realmente amo aquele álbum. De Eni, e sim, em seguida, a Super Junior M. Bom, gente, foi isso, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu lado Elf, não deixe então de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos, ative o sininho, os links das nossas redes sociais, do blog, vão estar sempre aqui embaixo na descrição, tá? Então não deixe de dar uma conferida, tem coisa, como eu disse uma vez num vídeo, que só tem no blog, que nem as notícias, essas coisas mais detalhadas. Tem mais no blog, então não deixe de conferir lá o nosso blog também, tá? Fiquem sempre com a gente e até a próxima!